Havaí vence Novo Horizontino por 1 a 0 com gol no fim e respira na luta contra Z4. Restando 11 rodadas para fim da Série B, Leão da Ilha chega aos 30 pontos e sobe para 15º na tabela. O Havaí recebeu o Grêmio Novo Horizontino na ressacada na noite dessa segunda-feira e 11 e venceu por 1 a 0. O único e tímido gol da partida foi marcado por Jean Kleber para selar a vitória do Leão da Ilha somente aos 35 da segunda etapa. A partida foi válida pela 27 rodada da Série B. Com o resultado, o Havaí sobe uma posição na tabela geral. Em situação mais complicada, o Leão alcança a 15 colocação e diminui 3 pontos para 1º colocado do Z4, restando apenas 11 rodadas para o fim da competição. Enquanto o Grêmio Novo Horizontino estaciona na 4ª colocação, antes ocupada pelo Vila Nova, com 45 pontos ganhos em 27 ocasiões, desempatando com a equipe de Goiânia apenas por número de vitórias 14 a 13. E aí E aí E aí E aí E aí